Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer uma planilha simples pelo Excel. Vamos lá, a primeira coisa que eu indico é clicar neste símbolo aqui do meio, olha só, tá vendo aqui, ó? Pra ficar tipo uma página 4, pra ficar mais fácil trabalhar, né? Você vai ter uma noção aqui da folha e não vai cortar, então a gente tem este espaço aqui. Então vamos simular aqui que eu vou fazer uma lista de compras. Então eu vou colocar aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, eu vou escrever uma coisinha. Mas calma que ainda tem uma observação. Vamos aqui, ó, vou colocar aqui como número, vou escrever aqui, número. Aí aqui eu vou colocar o item, né, o nome, o nome do item que eu quero, nessa lista de compras. Quantidade, tá vendo que aqui eu escrevi e passou pro quadradinho de cá? É só arrastar aqui em cima, ó, tá vendo aqui, ó, arrastei, aí beleza, ó. Agora eu vou escrever aqui, valor. Beleza, então eu vou precisar desses quatro itens aqui. Então aqui em cima, o que eu posso fazer? Posso escrever assim, lista de compras. Aí eu vou escrever aqui, ó, tudo em maiúsculo, lista de compras. Agora que eu já sei quantas colunas vou usar, que são essas quatro aqui, eu posso puxar aqui, ó, segurei com o botão direito e vou puxar e arrastar. E vou clicar aqui em cima em unir e centralizar, ó, e centrar, que tá escrito aqui, beleza? Olha só que ficou aqui certinho e ficou centralizado. Se eu quiser utilizar esses aqui que ficaram vagos, olha só, ficaram vagos em cima e embaixo, eu posso marcar todos e também clicar, unir e centralizar. Agora eu vou clicar aqui em centralizar, que vai ficar no meio certo, beleza? Beleza? Agora aqui, ó, vamos lá. Aqui em número, a gente pode colocar 1, desce 2, desce 3, só ir descendo com a setinha do teclado aí. Vou fazer até o número 7 aqui. Item, aí eu vou colocar aqui, eu posso arredar aqui, ó, para aumentar, tá bom? Aí eu vou escrever assim, ó, o item que eu quero. Isso serve para várias coisas, tá, gente? É só uma explicação. Arroz. Aí aqui, feijão, óleo, macarrão, suco, fermento e pão. Escrevi tudo aqui, belezinha. Agora a quantidade, aí você vai colocar, por exemplo, 1 aqui, né? Coloca as quantidades também, tá? Tudo simbólico aqui. E aqui no valor, você pode colocar assim. Deixa eu colocar o R cifrão aqui, ó. Colocando valores aleatórios aqui, tá, gente? Só para mostrar mesmo. Beleza, aí coloquei os valores. Agora, como a gente centraliza isso? Marcou tudo aqui, alinhará o centro. Então, ficou tudo centralizado aqui certinho. Esse aqui, se eu quiser jogar para lá, é só marcar para cá, ó. Tá? Que aí fica dessa forma aqui. Aí, se quiser deixar mais fechadinho, porque ficou muito para lá, ó, pode deixar mais fechadinho. Como que eu vou fazer aqui para contornar e deixar as linhas? Porque se eu colocar para imprimir isso aqui, vai ficar tudo sem linha. Ó, as linhas estão invisíveis. Então, a gente tem que marcar tudo aqui e marcar aqui, ó, todos os limites. Beleza, ó. Todos os limites aqui, que é a caixinha toda preenchida. Bacana. Aí, ficou marcado aqui. Quando for imprimir, vai sair as linhas certinhas. Ah, mas como que eu faço aqui? No caso, a planilha aqui está pronta, gente. Isso aqui é um bem basicão mesmo, igual está aí no título do vídeo. Uma planilha básica para quem não tem muita noção. Ah, eu quero colorir e deixar aqui, colorido aqui em cima, ó. Clicou aqui na caixinha, está vendo? Item, quer mudar a cor? Muda aqui, azul. Ó, eu ia colocar azul, coloquei outra cor. Cadê? Azul. Azul. Verde. Aí, aqui, laranja. Aí, vamos lá. Vamos supor que você quer calcular as quantidades aqui, ó. Por exemplo, 3 aqui vezes 2, 5 vezes 4, e saber um total que vai dar aqui em reais, tá? Então, vamos lá. Você vai colocar igual e vai colocar aqui, ó. Clica na primeira de quantidade, colocou o asterisco e o valor. Mais. Aí, colocou aqui, ó. Clicou no primeiro, asterisco, o segundo aqui, que é o valor. Aí, vai. Mais. Clica aqui, coloca o asterisco, o 4 aqui, ó. Mais o primeiro, asterisco, e vai fazendo isso até o fim, tá, gente? Aqui é para você saber o valor que você vai gastar. Não vai ser toda a planilha que você vai precisar de fazer isso. É só um acréscimo aqui no vídeo, para vocês entenderem mais certinho aí, ó. Mais. Aí, você aperta o Enter aí no teclado. Deu aqui 96 reais. Se eu for comprar todos esses itens aqui, nessas quantidades aqui, ó, tá? Então, eu posso escrever aqui total, ó. Total. Então, aqui ficou com total 96, beleza? E é isso aí, gente. Espero que tenham entendido. Não é difícil. Acho que aqui o básico, aqui já deu para pegar bastante coisa. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E... Bye, bye. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.